Estamos de volta e a Opinião Minas de hoje destaca o importante trabalho da República Maria Maria na recuperação de moradoras de rua. Sandra, vamos continuar nosso bate-papo aqui sobre, você falou no início, a necessidade, uma demanda de separar, ter um lugar para as mulheres. E na hora de buscar essa mulher, elas têm mais vontade de sair daquela condição de moradora de rua do que os homens? Como é que vocês avaliam isso? Não dá para ter muito essa percepção, porque o percentual de homens na rua é muito maior, cerca de 75, 78% são homens, o restante mulheres. Quando ela tem um companheiro, é mais difícil ela sair da rua, sabe? E a mulher sempre procura a proteção, ela tem sempre que ter um companheiro para protegê-la na rua, ela tem que estar inserida em algum grupo. Não dá para uma mulher ficar sozinha na rua, porque é... Até por questão de segurança dela. Segurança, então elas demandam essa proteção. E geralmente é mais fácil quando elas estão no equipamento, quando elas estão, por exemplo, frequentando o centro de referência da população de rua, que hoje é o CREAS POP, né? CREAS População de Rua. Porque aí lá eles têm condição de estar encaminhando essas mulheres. E às vezes a gente consegue fazer uma dobradinha, encaminhar o homem para a República e reviver e a mulher para a República Maria Maria. Agora, vocês têm muitos parceiros, né? Enfermagem na UFMG, tem salão de beleza. Elas estudam também. Como é que é esse... Quem entra lá, o que ela vai ter oportunidade? Quais são as oportunidades? A parceria é fundamental. Primeiro assim, o recurso que nós temos é repassado, né? Para a Associação Grupo Espírito Consolador, que é um parceiro, assim, sensacional, que cuida das compras. Então, sacolão, pagamento dos funcionários. Então, assim, é um suporte muito grande que nós temos da Associação Grupo Espírito Consolador. Nós temos a parceria com o Colégio Batista. Então, hoje, nós temos cinco mulheres que estão estudando lá. E é muito bacana a gente chegar na casa e ver elas sentadas na mesa, fazendo para casa. Então, mostrando os cadernos, sabe? Chegando com o uniforme do Colégio Batista. Geralmente, ensino fundamental, que elas estão tendo alfabetização mesmo. É, alfabetização e ensino fundamental. Nós temos uma parceria também com a Igreja Batista da Lagoinha, né? No atendimento psicológico. Que é o projeto Emanuel, né? Que está trabalhando com a dependência química, né? Que é o que deve ser a parte mais difícil, né? Como é que funciona essa parte aí da psicologia com essas mulheres dependentes químicas? Nós fazemos, né? Dentro da República, né? O trabalho de escuta, né? De levantar com essa mulher, né? Quais são as suas demandas, né? E esse encaminhamento que é feito, né? Para a rede, a gente está sempre ali dentro da casa, acompanhando também. De certa forma, a gente está... Desculpa o perdido. A gente tem umas imagens aqui também da casa. Lá voltamos, né? Com essa festa aí dos 10 anos. Esse trabalho, esse pessoal que está aí, também são os parceiros? Eles participam de tudo? Eles estão sempre juntos aí? Olha, nessa foto aí são as Marias, né? As moradoras. Algumas ainda estão lá. É o Jorge Narras, né? Que é o secretário de Políticas Sociais. Certo. Essa é a Dora. É uma moradora também que está muito... A gente está vendo aí algumas mulheres, assim, mais... Com idade, que seria o que? Mais avançada, né? Porque você acha assim... A gente vê, a gente passa pelas ruas, a gente vê muito adolescente. Mas na casa, a gente está percebendo que tem mais adultos, né? São mais... O acesso deles é mais fácil? Eles querem... É importante você estar citando isso, porque a mulher, quando ela está mais velha, ela demanda o acolhimento. O adolescente, a jovem, ela não demanda, ela quer liberdade, ela quer... Está saindo e indo para os lugares, ela quer aventura. E a mulher mais velha, não. Ela já precisa de um lugar para descansar, para se cuidar. A saúde, às vezes, fica debilitada. Então, as mulheres mais velhas realmente demandam o acolhimento. E essas famílias vão lá buscar depois? Tem algum caso? Me conta aí algum caso bacana que te marcou. Nossa, eu tenho um caso, uma das marias, ela era do interior da Bahia, veio para Belo Horizonte à procura de uma filha de três anos, que tinha sido trazida para uma prima, para ser criada aqui em Belo Horizonte. E ela ficava nesse delírio, procurando essa filha. E aí, um belo dia, a filha fez 18 anos e resolveu saber a história da mãe, procurou, fez contato e foi lá na República visitar essa mãe. E essa mãe não aceitou essa filha porque ela estava procurando um menino de três anos e quem chegou lá era uma moça de 18 anos. E aí foi feito um trabalho junto com o Sessão Leste, fazendo um trabalho, para que ela entendesse um pouquinho, ver filhos de São Paulo para conhecer essa mãe, mas os filhos estavam pequenos. A gente percebe aí esse desequilíbrio, né? Porque, gente, morar na rua, uma pessoa tem que estar com o emocional fragilizado, né? Muito fragilizado. Não dá para pensar de outra forma. Ainda mais quando tem filhos. Então, assim, essa... E hoje, a filha pegou a curatela dessa mãe e a mãe está morando com a filha. Então, foi interessante assim. Primeiro, ela começou a ver a filha como uma amiga. Ela não aceitava enquanto filha, porque a filha dela tem três anos. E hoje não, já vive, já tem um benefício, né? O benefício de prestação continuada. Então, está morando com essa filha. Agora, outra história muito interessante de uma Maria que... Ela era jovem na época da República e, assim, muito cheia de energia, ela acabou sendo desligada da República por não conseguir cumprir as normas da casa, de enfrentar muita equipe, ela foi desligada. E ela tinha uma pendência na justiça e ela procurou o gerente, na época tinha um gerente muito interessante, que fez a proposta para ela. Se ela cumprisse essa pendência na justiça, quando ela cumprisse a pena, ela seria encaminhada novamente para a República e seria inserida no bolso do Muradir. E ela foi muito corajosa, porque ela realmente, ela se entregou à polícia. Ela cumpriu seis anos numa penitenciária. E aí, quando ela procurou, ela ia receber a liberdade condicional, esse gerente havia falecido. E aí nós resolvemos bancar. Não, ela acreditou no poder público, né? Ninguém acredita, assim, ninguém faz esse movimento. Então, ela... Nós fomos até essa penitenciária visitá-la. Então, foi feita essa proposta de retorno para Maria Maria. Ela retornou, ela começou a trabalhar, ela começou a fazer um tratamento de saúde. Ela tinha família também? Não, ela tem histórico de adoção. Adoção. E de um processo muito longo na FEBEM, na antiga FEBEM. Então, assim, ela, quando ela voltou, ela conseguiu fazer capacitação, né, nos programas que a gente tem, né, de culinária. E hoje ela trabalha no restaurante, ela é responsável pela área de saladas, está no bolso do Muradir e está super bem. Pois é, isso que eu queria que você falasse um pouquinho pra gente, porque lá as pessoas, essas mulheres também têm oportunidades de aprender alguma coisa que gere uma renda depois, pra que elas possam sobreviver, né, pra quem quer, pra quem ainda tem condição, né. E aí, vocês têm lá cursos, oficinas. Como é que é esse trabalho? O que vocês oferecem lá? Aí tem os cursos que é o Qualifica Arte, né, curso de manicure, salgadeira, cabeleireira, informática. Então, elas vão fazendo. Mas, geralmente, o que elas demandam muito é a questão, por exemplo, manicure, cabeleireira, salgadeira. E nós temos uma parceria com a Asmari. Então, o Reciclo é da Asmari. Então, a Asmari ofereceu essa oportunidade pra ela trabalhar num restaurante, né, o Reciclo, que fica ali na Rua da Bahia, próximo à Praça da Liberdade. Porque a gente imagina que quem morou na rua é o caso dessa senhora que tava buscando uma filha de 3 anos e encontrou uma de 18 e falou, não, essa não é minha filha. A gente imagina que parece que quem fica na rua, parece que perde um pouquinho a noção do tempo, né. Perde essa noção. Então, tem que ter essa recuperação também, né. Olha, o mundo é outro, né. O Brasil cresceu. E isso não é fácil, né. Isso demanda um tempo pra gente trabalhar, inclusive, o envolvimento com o Centro de Saúde. Tem o Centro de Saúde Carlos Chagas, que dá um suporte muito grande. E tem o Centro de Saúde Alcides Lins, que é a referência da Maria Maria. E a equipe é muito boa. Tem uma equipe de psicólogo, assistente social, psiquiatra. Tem os agentes de saúde. Então, esse trabalho é que faz com que a gente dê conta de estar reestruturando, né. De estar levantando um outro projeto de vida pra essas mulheres. Você percebe, Glenda, na hora que você vai cuidar dessas mulheres, recuperar essa memória, recuperar esse amor pela vida, essa autoestima. E eu queria que você falasse dessa autoestima. Como que isso é importante pra recuperação delas e pra elas voltarem pra vida? E serem seridas de novo. Isso é ter a consciência de quem sou eu, né. Do que... Isso deve ser perdido, né. Sim. Nessa referência, a pessoa tá muito identificada com a rua, né. Com a privação. Aprende a viver naquele ambiente, é difícil voltar, né. Como se aquilo ali fosse bom, né. Isso. É uma ilusão daquela vida. E é uma história de privação, né. De afeto, né. Das necessidades básicas, né. De higiene, de tudo. De alimentação, de convivência. Então, a autoestima, ela é fundamental pra que ela dê conta desse projeto de vida, né. E a gente deve perceber também porque agora, por exemplo, essa questão da violência que você falou, da importância delas estarem juntas na rua, né. Você vê pessoas botando fogo em pessoas, moradores de rua. Quer dizer, é uma insensibilidade. Então, não é só a questão do frio, da fome, de não ter nada ali. É questão das pessoas também e o preconceito, né. O preconceito de estar invisível, né. As pessoas passam na rua e não enxergam aquela pessoa. É mais fácil a gente ignorar, não ver que existe ali um ser humano que precisa de um apoio. Então, é um ser invisível. E aí, ele se torna visível quando acontece alguma violência. Então, é isso que a prefeitura tenta fazer. Esse trabalho de fazer com que essa pessoa seja alcançada, né. A gente tem que fazer esse resgate dessa pessoa. Tudo bem que nem todo mundo vai dar conta. Existem os problemas de retorno para as ruas. Mas, também, a Maria Maria está sempre aberta a estar acolhendo novamente. Porque tem um momento da pessoa. Porque ela pode chegar lá na rua e falar assim, não, realmente lá estava melhor, quero voltar. E ele tem essa oportunidade? E tem essa oportunidade de retornar. As que, às vezes, não dão conta é, geralmente, em função da droga. Aí é mais complicado, né. Aí é mais complicado. Ou da condição de saúde mental dela, né. Do transtorno mental, né. Mas esses dois casos são casos que podem também ser encaminhados para instituições que ajudam nessa recuperação da droga e também na questão mental, né. Sim. Bom, gente, olha, muito obrigada pela participação. Foi um bate-papo muito gostoso. Parabéns pelo trabalho que vocês realizam lá e os parceiros de vocês também. E você, quer participar, quer ajudar? Olha, a República Maria Maria fica na Rumubá, número 1, bairro Lagoinha. E o telefone de contato é o 3277-6099. E o programa de hoje fica por aqui. Mas continua na internet. Curta a nossa página, facebook.com.br opinião Minas. Um ótimo dia para você. Tchau. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho